Quando eu vim do sertão Eu tremei, mas aqui cheguei Eu tremei, mas aqui cheguei Trouxe o triângulo, no matulão Trouxe o gongue, no matulão Trouxe o zabumba, dentro do matulão Chote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão, seu moço Do meu bandocó A maleta era o saco e o cateado era o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando num pau de arara Eu tremei, mas aqui cheguei Eu tremei, mas aqui cheguei Trouxe o triângulo, no matulão Trouxe o gongue, no matulão Trouxe o zabumba, dentro do matulão Trouxe o zabumba, dentro do matulão Quando eu vim do sertão, seu moço Do meu bandocó A maleta era o saco e o cateado A maleta era o saco e o cateado era o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando num pau de arara Eu tremei, mas aqui cheguei Eu tremei, mas aqui cheguei Eu tremei, mas aqui cheguei Quando eu vim do sertão, seu moço Do meu bandocó